Filhote Filhote Faça horas Adolescente Escrevendo Porquê E o Porquê e o qual E o X da questão O fundamental, o essencial O encontro com o bem A procura do velho A promessa do velho Meu Deus, eu mudei Como se a vida fosse me encorpando Como um molho de macarronada Na panela me esperando A roupa lavada esperando A escola, o sal, o concerto, o mercado, a ioga E o filhote em tudo isso esperando Um sorriso e o cafunel Aprendi com os amores Que a vida não se sonha, vida é E o X da questão é que o real cotidiano O sol, o verão O sol, o verão É que te leva É que é Filhote absorto no jogo virtual O sol, a vida não espera A vida dispara Prepara Prepara O instante presente Não mente, faz frente Cara Não tira o popô da seringa Não xinga Não seita Não tira o popô da seringa 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 O sol, o sol, o sol, o sol Cada instante é um prazer Cada instante é um prazer Cada instante é um prazer Prazer permanente Prazer permanente Prazer permanente Prazer permanente Prazer permanente Prazer permanente